Mata-me, mata-me, mata-me Olha o cara aí, ó Esse é o Giovanni Mandelão DJ Giovanni Mandelão DJ Jovim Breca não Ela prota no balde do elipo de lanço E com a pouco o bagulho tá mec Vem que o DJ Giovanni te arrepenta E você se dibete Então perto da sua varnafinha Ela fica de porta Ela taça cabane E ela vai Trepando, ela vai trepando Trepando, ela vai trepando Trepando, ela vai trepando Trepando com a mão no jovelho Tô largando meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem várias no meu intuito que você Basta pra você esperar Que você vai ter Basta pra você esperar Que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Vem ter uma cachorra aqui de quatro Eu vou lá no par, caralho, fica no par Caralho, me liga depois que eu tô ocupado Vem ter uma cachorra aqui de quatro Eu vou lá no par, caralho, fica no par Caralho, me liga depois que eu tô ocupado Vem ter uma cachorra aqui de quatro Eu vou lá no par, caralho, fica no par Caralho, fica no par, caralho Mota-me, mata-me Mota-me, mata-me Deixa eu vim, breca não Vai troca, vai troquinha Esse é de Giovanni, vai comer tua xerequinha Deixa eu vim, vai trocar, comer tua xerequinha Breca não, vai trocar, comer tua xerequinha